Boa tarde, a Sessão Paulo de futebol de juniores é um tópico, é um assunto, é um campeonato que eu acho que gera muita expectativa para poucas equipes, porque todo mundo tem uma expectativa gigantesca, como 128 clubes, mas poucos se destacam. O que o Botafogo preparou para ser um dos destaques da Sessão Paulo? Bom, boa tarde, primeiro é um prazer estar falando com vocês, estar falando um pouquinho dessa preparação, dessa competição que é tão importante, isso que o Copa São Paulo mexe muito com as emoções do pessoal que acompanha a categoria de base, é um torneio mais reconhecido a nível nacional, ou mais badalado a nível nacional, apesar das grandes competições realizadas pela CBF e por outras entidades que foram sendo realizadas, mas o Copa São São Paulo é, se diz que é a mais charmosa, por ter 128 clubes, por ser mais democrática e ter clubes de todos os estados do Brasil, ou da maioria deles, então, ser uma competição muito grande, que termina no dia 25 de janeiro, que é a primeira cidade de São Paulo, então tem toda uma história em cima da competição que acho que mexe com a emoção das pessoas, como eu falei, a forma das equipes se destacarem tem muito a ver com o resultado, então as equipes que chegam, as equipes que acabam chegando nas finais, que acabam participando dos jogos mais decisivos, acabam se destacando, eu começo a ver por outra forma, acho que tem outras formas de se destacar, tem outras formas de mostrar os seus jogadores para o torcírio, mostrar os seus jogadores para os comandantes da equipe principal, e o nosso intuito aqui no Botafogo é algo que é mostrar os melhores atletas possíveis, mostrar o melhor futebol possível, mostrar esse início de trabalho de categoria de básica, essa reformação que o Botafogo está fazendo, principalmente a nível conceitual, e a gente procura, está procurando evoluir, crescer, trabalhar muito, evoluir os atletas, que eles entendam bem o jogo, que eles consigam se apresentar bem, que eles consigam pensar bem o jogo, que eles evoluam muito para poder mostrar uma boa equipe na Copa São Paulo, mas principalmente para mostrar trabalho com o nosso novo comandante, com os comandantes da equipe principal, para que eles possam estar recebendo oportunidades a médio prazo da equipe de cima, acho que esse é o grande trabalho que a gente está promovendo aqui, é óbvio que quando a gente entra numa competição do tamanho da Copa São Paulo, a gente precisa buscar sempre os resultados, buscar as vitórias, buscar os títulos, mas com esse início de trabalho, a gente faz o trabalho bem pé no chão, então a gente quer mostrar os atletas bem preparados, para que eles possam estar recebendo oportunidades na equipe de cima, a médio prazo, como eu falei. Há um bom tempo, o futebol brasileiro depende de jovens jogadores, de venda de jogadores para os clubes se manterem, isso acontece principalmente em grandes clubes, como o Santos, por exemplo, Cruzeiro depende também, Flamengo fizeram vendas para fora do país, São Paulo faz isso muito bem também, o Botafogo também pensa nisso, de formar o jogador, subir para o profissional e também fazer caixa com os jogadores para manter o futebol, que é uma receita importante também na venda de jogadores, e nessa pergunta, todos os jogadores que fazem parte da Copa São Paulo, eles possuem contrato profissional com o Botafogo, estão resguardados para nenhum outro clube no final da Copa São Paulo, por exemplo, ele se destacou, pega o jogador de graça, entre aspas. Acho que a receita das categorias de base, ou da venda, a venda pós utilização dos jogadores de categoria de base, deveria ser regra para todos os clubes do Brasil. Acho que se tivesse bons exemplos de clubes que fazem trabalhos de excelência na categoria de base, eu venho de três clubes que, os últimos três clubes que eu trabalhei são clubes que apostam muito na base, que nos últimos anos foram um dos grandes, ficam entre os cinco clubes que mais venderam jogadores no Brasil e apostam muito, investem muito e expõem seu produto na equipe principal para que possam ser vendidos. São poucos jogadores de categoria de base que conseguem se valorizar a ponto de serem vendidos por grandes quantias, grandes valores, jogando apenas na categoria de base. Então, o Botafogo, dentro dessa reformação, dentro desse trabalho novo que a gente está propondo, a ideia é captar os jogadores de mais qualidade possível, para que a gente possa integrá-los num trabalho bem conceituado, bem fundamentado, para que eles possam estar evoluindo. E a ideia, sim, é que eles possam fazer carreira aqui dentro do Botafogo, serem utilizados na equipe de cima, para posteriormente serem vendidos. A gente não vê outra forma dos clubes conseguirem se auto-sustentar sem a ajuda da venda dos jogadores da base. Então, esse é um dos grandes projetos que a gente vai propor daqui para frente, que a gente sabe que não é um projeto fácil de fazer, é um projeto que a gente mede a longo prazo, principalmente pela captação dos jogadores e pela adaptação deles ao trabalho. Então, a gente está muito imbuido nisso, está se dedicando muito em cima desse projeto. A gente tem certeza que nos próximos anos, ou no próximo ano, bons valores da base, como já vão aparecer esse ano, como já apareceu o Dodo, como pode aparecer o João Anta, mais atletas da base vão estar aparecendo na sequência, e esse é o projeto que o clube vai buscar. Sobre a questão dos contratos, não tem como a gente, para uma competição de categoria de base, também na Copa São Paulo, com jogadores sem contrato, sem vínculo do clube. Isso é uma das coisas que aconteceu muito aqui nos últimos anos, a gente sabe, eu sei que por trabalhar nos outros lugares, a gente acabava procurando jogadores para fazer a captação de clubes que não tinham esse mesmo cuidado, que não tinham esse mesmo histórico de estar fazendo o contrato com os jogadores de linhas guardarem. E essa foi uma das preocupações da direção, da nossa preocupação, de que todos os atletas tivessem um vínculo no Botafogo, e que a gente pudesse expulso, conseguir oportunizar que eles joguem a Copa São Paulo, que eles expusessem ali, mas com a certeza de primarceria no Botafogo. Então, todos os jogadores que estão indo para a Copa São Paulo, os 30 inscritos, todos conseguem vir no Botafogo. Com relação a esse novo formato, essa filosofia que está sendo implantada, nesse ano de 2019, o Botafogo praticamente não deu oportunidade nenhuma para esses atletas estar a casa. O Jonathan Machado, que era titular absoluto da competição, de repente foi colocado até como terceira opção de reserva, nem banco que ele estava sendo relacionado. O Dodô teve a oportunidade, infelizmente, logo se machucou, e ao final do ano o Botafogo não chega com nenhum atleta da sua base como titular de equipe, que pode ser como possível joia para poder ser vista por outros clubes. A equipe também chega, ao emoto disso que você está falando, uma política pré-annunciada no Botafogo, com uma redução de investimento de folha salarial, que aí o Botafogo vai contratar menos atletas profissionais na temporada 2020, se já vai ser incorporado, até mesmo para concor banco, até mesmo para concor treino, esses jogadores da casa, para compor esse elenco, para ajudar nesse serviçamento baixo para o Botafogo, que está dizendo que vai ter o ano que vem. Bom, acho que iniciar-se bem. Esse projeto é um projeto que, nele, não é muito simples de ser aplicado. A gente inicia, a gente coloca no papel, a partir daí a gente começa nas primeiras ações para que a gente possa ter um trabalho mais específico de categoria de base. A gente sabe que essa transição é muito difícil. A transição da base para o profissional não é tão simples assim. Não é só, simplesmente, como eles veem essa evolução, essa troca de categoria do Sub-15 para o Sub-17, do Sub-17 para o Sub-20. E esse projeto de transição, esse processo de transição do Sub-20 para a equipe principal, ele demanda algumas coisas que nem sempre todos os meninos estão preparados. O nível de cobrança, o nível de exigência, o nível de competitividade dos campeonatos principais, ou das equipes profissionais, é muito maior do que na categoria de base, principalmente a disposição deles. Eu acho que o convívio até com vocês aqui da imprensa, eles começam a ser citados, eles começam a ser conhecidos, eles começam a ficar mais esforços. E não são todos que estão preparados para isso. Alguns bilhões de realidades bem difíceis que a gente sabe, até de nível cultural, níveis de futebol menores, então eles chegam no Botafogo e dentro desse processo de trabalho que a gente está propondo aqui na base, acho que a grande virada que o Botafogo tem proporcionado é a nível conceitual. A gente acredita que o futebol, hoje em dia, está cada vez mais competitivo, está cada vez mais intenso, os jogadores que têm tomadas de decisão melhor durante a partida estão se destacando mais, os jogadores que possuem uma dinâmica de jogo maior estão se destacando mais, os jogadores que conseguem competir em alto nível estão se destacando mais. Então a gente tem proposto todos esses conceitos do treinamento para que eles pensem melhor, para que eles entendam o jogo, para que eles entendam a forma de jogar, eles entendam a forma de atacar, eles entendam a forma de defender, eles entendam a parte competitiva, eles entendam a fase defensiva do jogo, eles entendam a fase ofensiva, que são momentos do jogo importantes e que muitos deles não chegam na equipe principal com esse entendimento todo de jogo, eles não conseguem identificar os momentos. Então por isso que os meninos que conseguem ter esse entendimento do jogo antes, que conseguem se destacar em conjunto com a equipe principal, são meninas que tecnicamente, taticamente, fisicamente, cognitivamente, eles acabam atingindo um nível mais rápido do que os outros. Então a gente tem tentado acelerar esse processo o máximo possível, a gente tem procurado aprimorar eles o mais rápido possível, para que eles possam estar em condições de receber oportunidades de ser bem observados, que é a condição da equipe principal. E eu digo assim, por estar fazendo parte do projeto, eu me sinto visioneado e agradecido pelo convite de estar aqui, isso que eu já falei para todo mundo, e a médio prazo o Botafogo vai ter muitos meninos da base, porque a gente vai trabalhar muito forte para isso. E a ideia da direção, a ideia da comissão é a partir do momento que os meninos estejam aptos para receber as oportunidades, e que consigam ter essa sequência, estejam confiantes, enfim, que estejam, tenham evoluído o suficiente para que recebam essas oportunidades, com certeza eles vão receber, e a gente vai poder cada vez mais ver meninos da base jogando pelo Botafogo. Eu recebo muitas mensagens de pais, dizendo, olha, eu tenho um filho que joga bem pra caramba e tal, mas eu não consigo oportunidade com ele em time nenhum, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na diretoria do clube, eu tenho que escrever em algum programa? Como é que funciona as pessoas que querem fazer testes no Botafogo? Existe um período de testes para integrar a base do Botafogo? Ou o Botafogo tem olheiros que vem em diversos campeonatos e tal, e aponta a escolha dos jogadores? Como é que funciona esse período de angariar talento para a base do Botafogo? Bom, dentro desse processo de reformulação, de acréscimo de algumas coisas dentro do trabalho, tem também a evolução do departamento de captação do clube. Hoje a gente tem o responsável pela captação para o Fechel, ele é o responsável pelas avaliações do clube hoje. Então as avaliações têm sido feitas de forma não tão frequente, ou não foram feitas de forma tão frequente nos últimos anos. Então a nossa ideia do ano que vem é que a gente consiga estabelecer um calendário de avaliações, onde a gente vai poder publicar no site, onde a gente vai poder disponibilizar para o menino de Ribeirão e da região, ou de outros estados, por que não, que queira vir fazer uma avaliação aqui no Botafogo, vai ter um calendário para isso, as avaliações vão ser abertas, a gente vai tentar atender todo esse pessoal que procura o clube. A gente também tem a ideia de estar evoluindo a nível de captação, eu acho que o clube do tamanho do Botafogo em toda a história, com a estrutura que está construindo, tem que ser referência de captação aqui na região. Então nos municípios e nas cidades vizinhas a gente tem que ser referência, porque é o clube de CLB, o clube do poderio do Botafogo em toda a história, tem que começar a captar melhores jogadores. Isso também faz parte, dentro desse projeto, para a gente conseguir captar os melhores jogadores e oportunizá-los, parte de um projeto que precisa estar sempre evoluindo a nível de estrutura, a gente precisa evoluir a nível profissional, a gente precisa se capacitar e é isso que a gente está propondo. A gente tem profissionais capacitadíssimos aqui na base do Botafogo, isso foi uma satisfação imensa vir para cá, porque a gente, sempre quando a gente chega num lugar novo, e agora falando muito mais da minha primeira impressão, a gente chega nos lugares e fica ansioso, para saber com que nível de profissional a gente vai trabalhar. E aqui dentro do Botafogo, toda semana eu acabo me surpreendendo, principalmente pela qualidade dos profissionais que trabalham aqui, sejam treinadores, treinadores físicos, treinadores de goleiro, e eles têm essa qualidade para fazer o trabalho. Então a gente vai capacitá-los cada vez mais, a ideia é a gente crescer a nível de captação, só que para ter jogadores de qualidade a gente precisa trabalhar com eles de forma mais profissional e com bastante conteúdo, e a gente está se preparando para isso. E a ideia também, dentro do projeto, é a gente crescer a nível de captação. Diego, você fala dentro desse projeto, a presença do seu cargo dentro do Botafogo, essa integração entre base e profissional, principalmente nessa parte de transição. Houve, no ano de 2020, uma aproximação da comissão técnica do sub-20, que é a categoria que antecede o profissional com o departamento profissional. Se não houve, terá nesse ano, obrigatoriamente, o treinador profissional também vai ter que olhar as categorias de base para buscar soluções aqui para não precisar buscar fora, principalmente para a composição, aquele jogador que fica talvez como uma reserva, para ter oportunidade no jogo, como que vai ser esse período de transição e se o Botafogo estabelece um orçamento dentro de 2020 para a base de desenvolver esse trabalho? Bom, acho que desde o momento que eu vim para cá, a ideia sempre da minha figura e da minha função foi que a gente conseguisse se aproximar cada vez mais. Então, é óbvio que é um processo de adaptação, não é tão simples. A gente acha que a aproximação da categoria de base, como a equipe principal de todos os clubes do Brasil, requer uma quebra de paradigma muito grande. É uma prática constante dos clubes brasileiros essa distância. Então, nem sempre os trabalhos são próximos, nem sempre os trabalhos são conectados, nem sempre as filosofias são conectadas. E a ideia da minha participação nesse trabalho é exatamente isso. A gente conseguir aproximar as linhas de trabalho cada vez mais, a gente conseguir encurtar essa comunicação, que a comissão e a direção da equipe principal, e a direção do clube principalmente, consigam ter informações quase que online, como a gente fala, dos jogadores. Então, a gente, quase a chegada nessas primeiras ações, nesses primeiros trabalhos que foram feitos, foram feitas avaliações qualitativas e quantitativas dos jogadores, são avaliações que vão ser periódicas, vão ser feitas a cada três meses, para que a gente possa estar passando esse, junto com essas avaliações que são feitas pela comissão técnica, todo o trabalho que é feito da análise de desempenho, edição de vídeos, edição de vídeos individuais, edição de vídeos da equipe, de vídeos mais coletivos. Então, a ideia é que a gente possa, cada vez mais, estar passando informações e iniciando informações da equipe principal. Não só as informações que a gente passa através das conversas, através do convívio que a gente tem diário com a comissão, mas também em avaliações mais específicas onde eles podem estar documentando isso. Acho que um grande exemplo disso era a preparação na Comissão Paulo agora, que a gente tem utilizado a mesma tecnologia do profissional, a nível de GPS, a nível de monitoramento físico, que é o início de um banco de dados importante para a categoria de casa. Então, a gente fez avaliações físicas na universidade, a gente utilizou os espaços da USP, a gente utilizou outros espaços, a gente utilizou a estrutura do clube, como eu falei, a nível de software, a nível de GPS, a nível de ferramentas para poder monitorar. Então, a gente está conseguindo hoje, a gente sabe exatamente quanto, a distância que está sendo percorrida, falando especificamente da parte física, ações em alta intensidade, e isso é trabalho em conjunto da fisiologia do clube com a comissão do sub-20. Então, esse é um trabalho importante que está sendo estendido também para todas as categorias e faz parte desse processo de integração. Então, a ideia no ano de 2020 é que as comissões da equipe sub-20, que principalmente se aproximam cada vez mais da equipe principal, que a gente possa estar muito integrado e que a gente possa estar passando as informações mais específicas possíveis para que a gente consiga municiar, como eu falei, a equipe principal de informações e que os atletas sejam bem aproveitados. Já houve um contato com o técnico Wagner Lopes? E como está sendo feita essa passagem de informações? Até porque o Botafogo está captando jogadores no mercado e, de repente, ele tem um jogador aqui que possa suprir essa necessidade. Já houve esse contato com o jogador do Botafogo? Com certeza. Acho que a recepção de todos aqui no clube, o professor Wagner, foi muito boa, foi muito grande. A gente recebeu ele da melhor forma possível, acho que todos se colocando à disposição. E acho que pela figura dele também, acho que é uma figura carismática, uma figura que acaba deixando a gente muito à vontade, faz a gente se sentir à vontade para estar junto dentro do projeto e faz a gente se sentir motivado para participar disso. Então, as informações dos atletas hoje que a gente tem na base, principalmente os 30 meninos que estão fazendo parte da Copinha, foram todas passadas para ele, todos os dados, todas as avaliações. e é muito legal quando a gente vê, por isso que eu digo que a distância entre os departamentos de base e profissionais do clube é muito grande. E quando a gente fala, quando a gente é recebido por profissionais que são adeptos a isso, que gostam de trabalhar com base, que se interessam, que querem saber aquilo que está acontecendo, para a gente é muito gratificante. Então, esse primeiro contato com eles, esses primeiros contatos com eles tem sido muito bacana, porque eles se interessam por saber dos jogadores. Então, fica cada vez mais fácil a gente passar, a gente se motiva, a comissão se motiva, os atletas se motivam a estar querendo evoluir para fazer parte desse grupo. Eu não tenho dúvida que com a participação dele, da forma que ele tem conduzido esses primeiros contatos, a integração da equipe principal com a base vai ser cada vez maior. Então, a gente fica feliz e, volto a dizer, tenho certeza que o projeto tem tudo a crescer e o trabalho tem tudo a crescer com esse tipo de integração. Só para fechar a minha parte, você falou aí que quando o atleta jovem chega no patamar profissional, a imprensa se aproxima, a cobrança também caminha com a mesma potencialidade, até que eles ficam expostos e ficam sujeitos a cobrar críticas e elogios. Como explicar Ranier, Rodrigo Santos, jogadores que com 17 anos já frequentam profissional, com clubes grandes, onde a potencialidade de cobrança é muito maior? Como que se explica atletas nesse nível? Quando a gente trocou nesse assunto, quando eu falei dos atletas que participam da equipe principal, os acabam sendo mais expostos, eu também citei alguns exemplos que são os atletas fora da curva. São atletas que possuem habilidades impressionantes em todas as áreas. A gente pode falar do Rodrigo e eu acompanho o Rodrigo desde o Sub-11, quando ele jogou o campeonato Paulista pelo Santos. Ele sempre foi um menino muito acima da média, ele sempre jogou na categoria acima, ele sempre participou de outras competições. Um menino que reunia questões técnicas muito específicas, questões táticas, com a idade, que na idade que se trabalha, estou dizendo de 11 anos, as questões táticas ficam em segundo plano, porque a gente explora muito a parte técnica e trabalha para que eles envolvam nisso. Mas ele sempre foi muito diferente, em questões comportamentais, questões físicas, ele sempre mostrou outro tipo de postura, outro tipo de qualidade diferente dos outros meninos. A partir disso, cognitivamente, eles têm uma capacidade um pouco maior, personalidade um pouco maior, eles acabam convivendo com atletas mais velhos mais cedo e isso vai capacitando eles, vai amadurecendo eles ao ponto que eles chegam na equipe principal e que atuem com naturalidade. Esses jogadores fora da curva, a impressão que a gente tem, a gente que trabalha com base há muito tempo, e eu faço isso desde 2001, é que eles já nascem prontos, assim, eles já começam prontos. Eles têm um acervo tão grande, uma qualidade tão grande em todos os sentidos, que às vezes até impressiona. A mesma situação do Renier, que é um menino que maturou fisicamente muito rápido, um menino com uma estatura muito grande, um menino que possui todas as valências físicas muito evidentes, um menino que tem força, um menino que tem velocidade, um menino que pensa muito o jogo. É muito difícil atuar na equipe principal com a idade que eles têm. Então, esses jogadores fora da curva eu digo que se adaptam ao natural. Alguns meninos demoram um tempinho mais para atingir esse estágio maturacional. A insistência hoje do futebol brasileiro de fazer uma competição sub-23. Existem meninos que vão maturar com 21 anos, 22 anos, 23 anos. São casos específicos que acabam não conseguindo deslanchar no primeiro momento. E muitos talentos são perdidos por essa dificuldade dos clubes de aproveitar esses talentos. O que acontece muito aqui no Brasil? Por exemplo, se aproveita esses meninos fora da curva, como você está dizendo, Rodrigo, Vinícius Júnior, Renier, Neymar. E tem uma infinidade de meninos para que está. Tem uma safra, assim, comentando nos outros lugares, a safra, por exemplo, de jogadores que acabam trabalhando no grego, Luan, Wallace, Pedro Rocha, Arturo, os do São Paulo, David Neres, José Araújo, Lianco, Éden Militão. Esses jogadores são fora da curva, esses jogadores, a partir do momento que tem... E mesmo assim, alguns deles ainda necessitam de um tempinho maior de amadurecimento dentro do trabalho. Não são todos que conseguem agir com essa naturalidade, assim. E o futebol brasileiro está cada vez ficando mais precoce. Alguns conceitos, alguns valores acabam ficando perdidos ou esquecidos ou subutilizados dentro desse processo, principalmente por essa aceita, assim, por essa... essa... essa obsessão de ter os meninos cada vez mais novos na base, da base na equipe principal. Não são todos que estão preparados. Eles têm um potencial muito grande, técnico, tático, físico, mas algumas coisas ainda impedem eles de ter esse sucesso na equipe principal. Não são todos que conseguem. Os que conseguem reunir as questões mais específicas do jogo e têm essa questão da maturidade mais avançada que os outros, esses são os fora da curva e esses vão ter sucesso naturalmente. Aí você deixou uma olímpica. No Botafogo tem algum fora da curva forjando? A ideia era exatamente essa. Então a gente vai conversando e a gente vai... Botafogo tem jogadores de muita qualidade. Foi uma outra observação que eu fiz logo nos primeiros contatos, nas primeiras ações, assim, foi de avaliar principalmente a questão do grupo dos jogadores, né? Então tem meninos de bastante qualidade, meninos bastante promissores, talvez não com essa precocidade assim que a gente imagina, talvez alguns a gente possa ter. O que a gente pode dizer assim é que o Botafogo está bem servido e nas posições e nas funções que a gente não tiver bem servida, as categorias de quase, a gente vai sempre lutar muito, vai brigar para trazer os meninos de maior qualidade para cá. Vai estar muito bem servido na forma de trabalhar, como eu falei, e com certeza vão ter jogadores que vão estar, né, correspondendo com as expectativas de todos da base para atuar na equipe principal. Isso com certeza vai ter. Para fechar a minha parte com relação ao calendário, né? Muito se fala aqui no segundo semestre, tem aí a Copa Paulista, que é um campeonato profissional, né? E que o Botafogo deveria abrir mão de disputar um sub-20 e, de repente, disputar uma Copa Paulista com o aproveitamento desse atleta sub-20 e até também para dar rodagem, para dar minutagem aos jogadores que não vêm sendo aproveitados junto ao profissional. Qual que é o seu pensamento sobre isso? Acho que quando chega na categoria sub-20, principalmente na categoria mais próxima da equipe principal, quanto mais a gente tiver um tag, quanto mais a gente tiver experiência de jogo, quanto mais a gente tiver currículo competitivo, como a gente fala, é muito melhor. Então, a ideia, a gente já conversou sobre isso, sobre aumentar o nível de competição dos atletas, ou aumentar a minutagem, aumentar o número de jogos, principalmente. É óbvio que a gente não pode estar fazendo qualquer tipo de jogo. A gente tem que ter partidas que vão proporcionar esses títulos para os jogadores de estarem crescendo, de estarem evoluindo e aumentar esse currículo competitivo, como eu falei. Está dentro do planejamento a gente participar de mais competições. A Copa Paulista, eu pude fazer isso na passagem para o São Paulo, de proporcionar que o sub-20 jogasse a Copa Paulista. foi muito interessante. Para o calendário das equipes de primeira divisão, principalmente, fica difícil de encaixar, às vezes, esse tipo de competição, porque são muitas competições realizadas pela CBF. Para a gente aqui no Botafogo, pelo nosso calendário da equipe principal, fica muito bom de encaixar qualquer tipo de competição no nosso calendário, porque ainda tem uma carência muito grande de competição para as categorias de base. que a gente fica especificamente com a Copa São Paulo, do sub-20, com o Campeonato Paulista para a Copa São Paulo. Com a categoria sub-17, só com o Campeonato Paulista. Categoria sub-15, só com o Campeonato Paulista. Então, esse ano, a gente já está abrindo o ano de 2020, né? Do sub-20, com as duas competições que já tem, que é o Paulista e a Copa São Paulo. A categoria sub-17 vai disputar a Copa Brasil, que vai ser realizada em Barreria agora, que é no final de janeiro, então é final de janeiro e fevereiro, que é uma competição que até então a gente não disputava esse ano a gente vai disputar. Então, a ideia é a gente aumentar esse currículo competitivo, de proporcionar que eles possam estar jogando bastante. Não esquecer que a gente precisa treinar bastante, esse processo de evolução passa por treinar muito, e a grande ferramenta, a grande forma que a gente tem de mostrar aquilo que está sendo feito, se estão evoluindo ou não, é no jogo. Então, a ideia é acertar o projeto e a gente vai procurar melhores competições e aumentar essa vantagem e essa experiência de competição única. Então, há possibilidade de Botafogo disputar a Copa Bolista ano que vem? Como é o seu tipo de limite? A possibilidade de Botafogo disputar outras competições, a gente não avaliou especificamente qual competição que a gente vai disputar. A Copa Bolista é uma delas, está na pauta a Copa Bolista. Mas, como eu disse, se precisa conversar bastante, se precisa se falejar bastante, que a partir do momento que a gente assume um compromisso importante, como é disputar uma competição desse porte, a gente precisa representar o Botafogo da melhor forma possível. Então, a gente vai sim, vai buscar participar de outras competições, para que a gente consiga aumentar essa competitividade deles e essa vantagem dos jogos.